E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. E como todos já sabem, galera, nesse final de semana acontece também o primeiro jogo da final do Paulistão. Até o momento já foram vendidos mais de 20 mil ingressos para o duelo. O patrocínio do Master do São Paulo, no caso o Banco Inter, vai distribuir também banderias para os torcedores fazerem uma linda festa no estádio Morumbi, que devem receber mais de 60 mil torcedores. Lembrando que na próxima semana também teremos um novo treino aberto no estádio do Morumbi para apoiar a equipe do São Paulo no jogo de volta no estádio do Itaquerão. E outro fato também que vem chamando a atenção nessa quinta-feira é o Corinthians, que avisou a diretoria do São Paulo que não vai entrar em campo caso o ônibus do clube também seja apedrejado. Fato também, né, galera, que já aconteceu no passado no clássico entre o São Paulo e o Corinthians. E alertou também a diretoria do Corinthians, o clube, né, galera, que também a torcida do Palmeiras atirou pedras no ônibus aí, né, galera, nessa quarta-feira diante da Libertadores. Olha também, né, galera, que era um paulistinho aí para a equipe do Palmeiras, onde a torcida ficou revoltada que foi eliminada aí para a equipe do São Paulo. E o que podemos dizer, galera, sobre essa atitude aí dos gambás? Será que eles estão com medo aí dos garotos de cotia? Não tem futebol para ganhar dentro de campo e vem arrumando desculpas para não enfrentar a equipe do São Paulo. O torcedor também tem que ficar de olho, galera, nessas atitudes aí do clube, onde também, galera, pode sim ter torcedores infiltrados aí para jogar pedra no ônibus da equipe do Corinthians e assim evitando também, galera, confusões para a equipe do São Paulo. Então, fique de olho. Vamos todos ao estádio e apoiar a equipe do São Paulo, galera, evitando também essas confusões e fazer também um jogo limpo e mostrar que a gente pode ganhar, sim, o campeonato dentro de campo. E David Neres vem se destacando aí também no Ajax nessa temporada pela Champions League. Ele fez gol, né, galera, no Real Madrid, também na Juventus aí de Cristiano Ronaldo. Hoje a revelação de cotia também tem proposta de vários clubes europeus e chineses com a valorização aí do jogador Ajax também, né, galera, que deveria vender Neres aí por 50 milhões de euros. Já pensa em vender o atleta aí por 80 milhões de euros. Neres também, né, galera, sonha em atuar no futebol inglês e o Everton também é um dos clubes interessados aí no atacante, sem encontrar outros clubes aí de primeira linha do futebol europeu. Vale ressaltar, galera, que o Tricolor também tem 23,5% da negociação e o São Paulo deve faturar mais de 50 milhões de reais na transferência do atleta que deve ocorrer no meio da temporada. Vale lembrar que o Ajax também está de olho nas jovens revelações da equipe do São Paulo, assim como o Porto, né, galera, que vem faturando aí com o nosso tricolor, com contratações de jogadores revelados aí na base do São Paulo. E após anunciar, né, galera, mais três reforços aí para a temporada, como Alexandre Pato, Tietê e Vitor Bueno, aí afirmou que o São Paulo não tem mais nenhuma negociação em vista, mas o Tricolor também, né, galera, é mestre em negociar em silêncio e mais reforços podem chegar na equipe do São Paulo. Nessa quinta-feira, segundo o Nicola e dos canais ESPN, o Tricolor voltou a ter interesse em Vitor Ferraz, lateral do Santos. Sonha antiga aí do nosso tricolor que já tentou negociar, né, galera, o jogador aí várias vezes com a equipe Santista. Em janeiro, o São Paulo também ficou por detalhes para anunciar a contratação do lateral, que foi endurecida aí pela equipe Santista. O São Paulo também chegou a fechar valores com o lateral, mas o Santos não respondeu à equipe do São Paulo, né, galera, que chegou a oferecer também seis milhões de reais pela contratação do lateral e, no caso, Vitor Ferraz da equipe do Santos. Vale lembrar também que Vitor perdeu o pênalti aí, né, galera, de classificação para a final do Campeonato Sul Paulista neste final de semana. E aí, galera, é uma bolsa, não pode trazer Vitor Ferraz, hoje o nosso tricolor conta com o Hudson na lateral, mas tem a opção aí também de Igor Vinícius e também o questionado Bruno Pérez, que deve voltar ao futebol italiano aí no meio da temporada. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das poucas informações. Se você gostou, deixa o like e comente aí sobre esses assuntos, se inscreva no nosso canal, que sempre temos notícias aí do nosso tricolor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!